Então, item 1, processo 48.517.40, 2016-24. A aprovação do edital do leilão nº 3 de 2016, Anel e Anexas, denominado 1º LER de 2016, destinada à contratação de energia de reserva proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fontes ultra elétricas, com início de suprimento em 1º de março de 2020, consolidada após contribuições trazidas na audiência pública 26 de 2016. Diretor-Relator, Dr. José de Rosa. Na reunião de nº 15 deste ano, a diretoria da Anel determinou a instauração de audiência pública no período de 4 de maio a 3 de junho, visando obter os subsídios ao aprimoramento da proposta de edital e respectivos anexos ao leilão nº 3 de 2016. E, a partir da decisão, foi emitido o aviso da audiência pública nº 26. As contribuições às minutos do edital e ao contrato de energia de reserva foram analisadas por meio da nota técnica nº 27, da Comissão Especial de Licitação, e, mediante a nota técnica nº 269, a SGT propôs os valores de TUST e TUS de G, de referência para a central geradora para expandir esse leilão. Em 22 de agosto, foi exalado o parecer 423, pelo qual a Procuradoria-Geral examinou a minuta de edital e respectivos anexos do leilão nº 3, e opinou pelo prosseguimento do licitatório. Destaca-se que, por meio do ofício 232 de 2016, a Secretaria Executiva do Ministério das Minas e Energia, na data de ontem, informou os seguintes parâmetros a serem aplicados ao leilão nº 3 de 2016. O custo marginal de referência do leilão, em R$ 248, por MWh, e o preço inicial do produto por quantidade e fonte de elétrica, também R$ 248, é o relatório. Procuradoria... Procuradoria, reitero o parecer 423, 2016, opinando pela aprovação do edital do leilão, com o prosseguimento do procedimento licitatório. Trato-se de aprovação do edital e dos respectivos anexos do leilão nº 3, denominado primeiro leilão de energia de reserva 16, destinado à contratação de energia de reserva, proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fonte de elétrica, com início de suprimento em 1º de março de 20, cujas minutas foram submetidas à audiência pública nº 26. E as pedidas principais diretrizes do MME para esse leilão, que constam da portaria 104, vale inicialmente destacar o seguinte, que o leilão será realizado no dia 23 de setembro de 16, está restrito a empreendimentos de hidroelétrica a partir de CGH e PCH, serão negociados contratos de energia de reserva na modalidade de quantidade de energia, com prazo de suprimento de 30 anos, foi também estabelecido um montão de 90% da garantia física do empreendimento, como limite a ser negociado no leilão, o início do suprimento de energia da RCA em 1º de março de 20, prevê a hipótese de rescisão do SER relativo a CGH, que venha a ser afetado por aproveitamento óptico, em que haja comprometimento do atendimento ao lote de energia dos contratos de leilão, estabelece também a vedação do empreendimento de aderir ao mecanismo de realocação de energia, não se admite a ampliação do empreendimento nos casos de alteração do enquadramento como PCH, quer como CGH, sob pena rescisão do SER, não serão habilidades a tecnicamente pela EPE empreendimento com CV ou superior a zero, do empreendimento do qual tenha sido comercializada energia em leilões de energia nova de fundos alternativos ou de energia de reserva e a CGH com capacidade instalada inferior a 1 megawatt. Também é vedada a participação de empreendimento que tenha entrado em operação comercial até a data de publicação do edital e também que não existe garantia de recebimento de receita nos casos de indisponibilidade do sistema de transmissão e distribuição na data de início do suprimento contratual. Quanto aos empreendimentos cadastrados, a EPE registrou um cadastramento de 133 projetos para o primeiro LER, conforme discriminado no quadro abaixo, cujas fichas e dados de mais ouvidos serão examinadas no processo de habilitação técnica que antecede a realização do leilão. Então, se os senhores observarem, os estados que mais têm CGH e PCH é o estado do Paraná com 40 na soma e o de Santa Catarina com 34. Não, 30 no Paraná e 34. Ou seja, teremos um total de 74 PCH e 59 CGHs. Um total geral de 988 megawatts de potência instalada. E as principais contribuições da audiência pública foram recebidas pela comissão e enviadas por 14 instituições. O Instituto de Engenharia do Paraná, Furnas, CCE, Abrace, Apine, Eletro, Copel, Rincão Energia, AES, Neo Energia, Enerbran Energia, Camerge, Constru Nível e Raio Brasil. Do total foram encaminhadas 44 contribuições, das quais 40 referentes editais e 4 relativas à minuta do servo. E a tabela a seguir apresenta o resultado da análise de contribuições do leilão. Ou seja, um total de 44 contribuições, 26 não foram aceitas, 3 foram aceitas parcialmente, 11 foram aceitas, 2 não foram aceitas, e 2 foram aceitas do SER. E as contribuições e as correspondências justificativas estão descritas no relatório de análise de contribuição anexo à citada nota técnica, sendo de destacar que as sugestões de aprimoramento aceito ou parcialmente aceito tratam de adequações textuais. E destaque desse leilão a participação de CGHs como vendedoras, fato inédito em leilões regulados, o que demandou da CEL e da SCG medidas que permitissem a participação dessa fonte. A CGHs, assim entendidas como centrais de elétrico, com potência instalada menor ou igual a 3 megótes, estão dispensadas e autóricas, devendo somente ser comunicadas a anel. Além disso, observe-se que esse tipo de central de elétrico não está obrigado a respeitar o aproveitamento óptico em sua implantação, e por conseguinte é passível de ser afetado por central de elétrico que almeje o aproveitamento óptico. E na audiência pública foi proposta emissão de outorga de autorização para CGHs que vendessem energia, tendo como base o precedente existente nos leilões de compra de energia realizados pela ANEL para atendimento aos sistemas isolados, em que a usina com capacidade reduzida recebe a outorga de autorização. Nesse sentido, o edital encerra a previsão de emissão de outorga de autorização para CGHs vencedora, mas com duas ressalvas em relação aos direitos precualizados na resolução normativa 389, que diz que não será emitida DUP, denotando que o empreendedor deverá dispor por conta própria das áreas necessárias à implantação da CGH, e o potencial óptico estabelecido nos estudos de inventário possui a precedência em relação à CGH, podendo ser revogada a outorga da CGH, caso o potencial ótimo venha a receber a outorga de autorização de concessão, e essa condição está aderente à diretriz do leilão, segundo a qual o CER poderá ser revogado, caso a CGH venha a ser afetada por um aproveitamento ótimo. Nesse ponto, entendo ser não apenas possível, mas principalmente necessária, que a CGH, que comercializa energia no leilão, receba o tolgo de autorização para exploração do potencial, tendo com vista a natureza e a finalidade que a CGHs passa a ter pela venda de energia em leilão regular. Além do mais, a participação de CGHs no leilão, principalmente de usinas com garantia física abaixo de 1 MW médio, demandou a alteração do valor do lote, passando a corresponder a 0,01 MW médio, conforme dispôs na portaria 437 de 2016, que estabeleceu as diretrizes sistemáticas do leilão. Outra novidade desse leilão é que a vendedora para encaminhar conjuntamente com o documento de habilitação, requerimento de enquadramento no REID, nas condições estabelecidas na portaria 222 de 16, de forma possibilitária o enquadramento do empreendimento nesse regime, já no ato de outorga de autorização. Tal medida é optativa para a vendedora e não se constitui parte do processo de habilitação do leilão. Registro que essa medida traz ganho de tempo substancial ao empreendedor, pois até o momento a solicitação de enquadramento no REID somente ocorria a partir da emissão do outorga. Então, senhores, diante do exposto do que consta do processo em tela, voto pela emissão de resolução homologatória nos termos da minuta anexa a fim de aprovar o edital do leilão número 3 de 2016 e os respectivos anexos do primeiro LED de 2016 destinados à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fonte de elétrica com início desse suprimento em 1º de março de 2020 e estabelecer as tarifas de uso do sistema de transmissão TUS e as tarifas de uso do sistema de distribuição TUS de G aplicáveis, conforme o caso das centrais geradoras participantes do leilão número 3 de 2016 é o relator é o voto em discussão em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por aprovar o edital do leilão 3 de 2016 anel e os respectivos anexos primeiro LED de 2016 destinado à contratação de energia de reserva proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fonte hidrelétrica com o início de suprimento em 1º de março de 2020 e estabelecer as tarifas de uso do sistema de transmissão e das tarifas de uso do sistema de distribuição aplicáveis conforme o caso as centrais geradoras participantes do leilão 3 de 2016 anel prosseguindo e aí